Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo, ouvindo bem, escrevam aí através dos comentários. Tema hoje da máxima, da mais máxima importância. Tema fundamental. E aí, pessoal, chegando aí todo mundo. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Cara, um monte, porra, vai ter que ter turma nova dos quatro temperamentos que vocês lotaram ontem o meu carrinho de compras aí com o carrinho de compra de vocês, né? Com o curso dos quatro temperamentos, vai ter que ter turma nova aí porque um monte de porra resolveu entrar na turma, entrar lá no curso dos quatro temperamentos. Então, sejam bem-vindos vocês todos aí que resolveram adquirir o curso Os quatro temperamentos. É um curso que eu gosto particularmente. Estou aqui falando ontem com uma amiga minha aqui que eu atendo, que é um dos cursos que eu mais gosto. Que eu gostei de ter gravado e que eu acho muito interessante. Então, sejam bem-vindos aí, tá bom? E ainda sobre os quatro temperamentos, não é todo dia. Não é todo dia que a gente entra no ranking geral da Amazon, né? Então, você vê aqui, ó. O primeiro lugar geral do ranking da Amazon de venda de livros. Eu não li. O segundo é a sutil arte de ligar o foda-se livro que eu já comentei aqui nas nossas lives. O terceiro livro é o Milagre da Manhã, livro que eu também já comentei aqui nas nossas lives. O quarto livro é uma breve história da humanidade, né? Não leiam. É um livro ruim. O quinto livro é o meu. Olha lá. O quinto livro, o meu. Agora, aqui na Amazon. Os quatro temperamentos da educação dos filhos. E o sexto livro, o livro do genial, meu professor, professor de todos nós, Olavo de Carvalho. E aqui no oitavo lugar, né? Nossa querida Nath, do Me Poupe. Tá bom? Então, Nath no oitavo lugar. Boa, pessoal. Excelente. Só vale o bullying aí. Mas isso aí não importa. O que importa é que vocês comprem e leiam, né? Comprar livro também pra ficar decorando prateleira não é legal. Eu tenho um professor chamado Julian Marias, né? Um professor morto já, né? Falecido, finado. Eu a gente não conhecia em vida. E ele, uma vez, foi perguntado assim, mas, ô, pessoal, por que você escreve livro aí fino? Por que você não escreve livros grossos e tal, não sei o quê? Aí ele falou, é, porque eu escrevo livro pro pessoal, pra que as pessoas leiam, né? Eu não escrevo livro pra decorar prateleira. Então, o pessoal não lê livro grosso, o pessoal vai ler livro fino. Eu não vou escrever livro fino mesmo. Prefiro escrever vários. Eu achei boa a ideia do Julian Marias. Tem sentido, né? Então, mas isso não importa. O que importa é que... Eu queria que hoje, né? Vocês prestassem atenção numa coisa que pode, de fato... Ter umas ideias, tem uns insights que não dá pra transmitir. Então, é o que eu vou tentar fazer hoje. Vou tentar transmitir um certo insight pra vocês, né? Espero que vocês absorvam. É aquele tipo de semente que, uma vez, é colocada dentro do nosso terreno, colocada dentro da nossa terra, ela pode florescer, né? É um daqueles tipos de levedo que, se a gente coloca dentro ali do nosso barril, pode fermentar e pode dar muita energia, pode dar uma grande estrutura pra nossa vida. Tem alguns insights que são assim, são assim, simplesmente são assim, né? Às vezes a gente descobre certas coisas e tá, puta merda, mudou a minha cabeça, né? O próprio insight do ninguém te deve nada, né? O ninguém te deve nada é um puta do insight, né? Quando você nota esse negócio, você sabe que você entende que o ninguém te deve nada não é uma figura de linguagem, o ninguém te deve nada. Não é uma coisa também pra você levar, assim, ao pé da letra. Ah, então o fulano tá me levando oito mil reais e eu não vou cobrar dele. Não seja imbecil, óbvio que você vai cobrar, porra, né? Não é dever nada nesse sentido. É no sentido ontológico. Assim, meu filho, o ninguém te deve nada. Você tá aí na existência, você tem que servir aos demais. Para de cobrar. Para de achar que o mundo te deve alguma coisa. Então, essa é uma das ideias, né? Que é um dos insights que quando de fato encaixa, quanta gente aí que teve esse insight encaixado, que quando encaixou esse insight, a pessoa de fato tá aqui, ó. São centenas, são centenas de... Tá travando, eu vou te travar aqui. São centenas de relatos, né? Que eu recebo, centenas mesmo, tá? De relatos que eu recebo por dia. As pessoas falam assim, porra, Hitler, minha vida mudou. Porque eu olho agora pro meu marido, olho pro meu filho, olho pras pessoas que eu amo e não acho que ninguém me deve nada. Eu tô ali pra servir, eu tô ali pra me doar. E toda a vida ganha uma nova cor, você tá entendendo? E não é um ninguém te deve nada, assim, com desesperança. Ninguém te deve nada com distanciamento. Não é isso, não é aquela coisa assim de, ah, ninguém me deve nada. Não é um ninguém me deve nada rancoroso, né? É um ninguém me deve nada no sentido, só vamos botar a vida pra frente. Vamos fazer a vida andar. Vamos parar de ficar de coitadinho. Vamos parar de ficar de mimizice. Vamos embora, né? Vamos servir os demais, porra. Vamos entrar no mundo, né? Com o pé direito, com o coração estufado, com a cabeça erguida. E com as costas baixas, querendo servir aos outros. Essa é a postura de um ser humano. Um ser humano que tá no mundo, de fato, querendo ser útil, querendo fazer a diferença, né? Então, essa é uma ideia. A ideia do ninguém me deve nada, né? Ninguém me deve nada. Essa é uma ideia fantástica, é uma ideia que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? O pessoal falou que travou. Que pena, né? Então, se travou, foda-se. Vamos embora, vamos continuar aqui. Depois tá, precisa ficar gravado em algum lugar. Ouça. Ouva, ouva depois aí, né? Então, se travou, tá travado, né? Mas voltou, voltou. Então, beleza, voltou. Só que não é esse insight. Esse insight eu já dei pra vocês. Algumas pessoas conseguiram absorver esse insight. Outras pessoas não ainda, né? Cada hora, cada pessoa tem seu momento. Mas tem um insight, que é um insight que é o seguinte, olha só. Muitas vezes, a maior parte das pessoas ouviram certas verdades, certas coisas na vida e nunca sequer pararam pra refletir sobre alguns movimentos interiores, né? Então, tem um movimento interior que uma vez eu li. Eu li num livro, num livro espiritual, inclusive, né? Que a mística tava falando o seguinte, olha, se for pra ficar triste, eu ficarei alegremente triste, né? Foi como ela disse. Eu falei, opa, 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 tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem um segredo da vida aqui, né? Como assim? Ficar alegremente triste? Que diabo é isso? Aqui parece uma inversão completa. Parece uma invertida completa, né? Quer dizer, uma inversão de percepção dramática. Quer dizer, como assim? Ficar alegremente triste? Que diabo é isso que essa pessoa tá falando, né? E eu fui ali, né, sondar no meu coração, sondar na minha história, sondar na história daquelas pessoas que eu já havia convivido, que eu já havia ouvidos muitas histórias que se era possível verdadeiramente esse tipo de movimento ou se era só uma figura de linguagem, se era só um texto bonito vertido no papel, dito de outro modo. Bem, dá pra viver esse diabo ou isso aqui é só uma poesia, isso aqui é só romance e poesia? Não. Quando a gente entende, né, que existem certos tipos no nosso coração, certos tipos de movimento no nosso coração que podem inverter a ordem semântica, né? Ordem semântica, ou seja, ora, tristeza é tristeza, se for pra ficar triste, eu tô triste, é, mas existe um jeito específico, e preste atenção que não é disso que eu vou falar, eu vou falar de uma outra coisa, calma aí, existe um jeito específico de viver a tristeza, né, existe um jeito específico de viver a tristeza, que é um jeito alegre, quer dizer, olha, eu estou triste, preste atenção, eu estou triste, mas quem está triste sou eu e não outro, sou eu, é em mim que essa tristeza acontece, sou eu, é nessa minha estrutura aqui, veja bem, é nesta identidade, é nessa pessoa que aparece esse movimento da tristeza e reparar que existe um eu para sentir, existe um eu para ficar, né, triste, existe um eu que subsiste no mundo, independente da sua tristeza, independente das suas forças, né, isso já é motivo suficiente pra que você se alegre, pra que você se anime, porque você existe, existe um eu que pode sentir tristeza hoje e a diminuição da tristeza amanhã e de repente talvez até alegria depois de amanhã, quer dizer, este eu, este eu é o detentor verdadeiro dos sentimentos, esse eu, ele tem uma unidade, esse eu tem uma coesão, então este eu pode sentir e ter um eu, ter uma pessoa que vive, ter uma pessoa que respira, ter uma pessoa que observa o mundo e experimenta os seus movimentos interiores, isso já é motivo suficiente pra você estar alegre, por quê? Porque você é e não, você é e não, não é, eu sei que parece muito difícil isso que eu tô falando, parece uma viagem filosófica, mas é o inverso da viagem filosófica, é o inverso da viagem filosófica, isso é a vida de todos nós, né, isso é a vida de todos nós, então veja bem, dar-se conta de que existe um eu, de que você tem um eu, que você tem uma unidade, que você tem uma coesão, né, que você tem uma coesão, que você tem uma unidade, ainda que você esteja triste, isso é motivo suficiente pra que você fique alegre, pra que você se alegre, pra que você alegre-se, então veja, quando a mística fala, né, que, né, quando a mística fala que você pode estar alegremente triste, né, isso é verdade, dá pra fazer essa experiência, dá pra você ter essa experiência, dá pra você experimentar essa alegria, esse gozo, em qualquer situação humana, quer dizer, em qualquer condição humana, seja na tristeza, seja na alegria mesmo, né, porque olha só, quantas pessoas não tem, né, momentos de gozo, momentos de euforia, momentos de alegria, ou notadamente que era pra ela estar alegre, tá numa festa, tá na celebração de casamento, tá numa festa de 15 anos, tá num restaurante animadíssimo, tá num super resort nas férias, mas no fundo, no fundo essa pessoa tem uma tristeza. Quantos de nós já não experimentamos esse negócio? Todo mundo já experimentou isso, né? Ora, porra, então é possível também o inverso, é possível estar tristemente alegre, é claro que é possível estar tristemente alegre, e quando isso acontece, quando você não notou, quando você não teve experiência, quando você não teve insight, quando você não percebeu que tem uma unidade por trás da realidade que é a tua pessoa, que se sustenta, né, pela graça, se sustenta pela benevolência de um outro, né, que te sustenta no mundo. Veja bem, isso aqui parece uma viagem mesmo, mas isso aqui não é viagem, isso aqui é vida humana, isso é vida humana, e perceber essas realidades, às vezes, né, numa terça-feira do ano de 2018, pode mudar mesmo, pode mudar a nossa percepção. Veja bem, olha só, Italo, é verdade, cacete, tem uma percepção que é um estereótipo, tem uma percepção na casca, que é verdade, isso aqui tudo acontece mesmo, quer dizer, estar numa festa é diferente de estar num leito de hospital, é óbvio, a experiência de uma festa gostosa é muito diferente da experiência de um leito de hospital. Um leito de hospital, ele tem suas dores, né, ele tem seus incômodos, e uma festa tem suas alegrias, tem suas delícias, mas existe algo que tá por baixo, que tá costurando, que tá alinhavando toda a realidade que é a tua identidade, que é a tua permanência no mundo, ok? Que é a tua pessoa. Esse insight é um insight fundamental, fundamental pra que a gente seja humano, pra que a gente seja humano. Se o sujeito quer ser humano, ele não pode se confundir, ele não pode confundir a casca com o núcleo, e esse é um dos pontos centrais da vida, né, um dos pontos centrais da vida, quer dizer, a gente ter essa percepção. Mas tem um outro insight, que é um insight que eu queria falar hoje, né, que é um insight do dever, quer dizer, o dever versus o ideal. Então, olha só, preste atenção. A maior parte de nós, ou muitos de nós, durante algum momento da vida, né, durante algum momento da nossa existência, teve a seguinte ideia na cabeça, falou, porra, eu trabalho, ou eu estudo, porque, né, bem, porque eu preciso sustentar, porque eu preciso tirar nota alta. Eu trabalho, eu estudo, né, porque, bem, no final das contas a minha mãe mandou, eu trabalho, eu estudo porque eu tenho filho pra criar, eu trabalho, eu estudo porque, bem, porra, eu tenho, senão, os boletos vencem, né, como o pessoal fala, ah, a vida é pagar boleto. Os boletos vencem, não vai ter quem pague, né, então eu tenho que lá, eu tenho que trabalhar, então, quer dizer, existe uma dissociação entre a vida operativa, a vida operacional e o ideal. Essa dissociação é o que mata. E esse, esse é um dos insights, preste atenção, esse é um dos insights mais profundos da existência humana, da maior parte de nós, que é o seguinte insight, meu Deus do céu, eu estou trabalhando, veja bem, eu estou trabalhando e o meu dever é trabalhar e o dever, olha aqui, essa é a ideia, e o dever não é uma coisa odiosa, o dever não é uma coisa que pesa sobre mim, ah, eu faço porque eu devo, né, aquela coisa que o pessoal fala. Em geral, as ideias, muitas ideias estão carregadas de um significado inadequado, de um significado que afundam a gente. Olha só, preste atenção, o que eu quero falar aqui hoje, assim como a alegria, né, como viver tristemente alegre, ou viver alegremente triste, é possível, é possível. E esse é um dos segredos que vai mudar a tua vida mesmo, vai mudar a vida de todo mundo que experimentar esse diabo aqui, né, qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, olha só, o dever não é, preste atenção, o dever não é uma coisa negativa, o dever não é algo que te esmaga, o dever é a estrutura mesmo da delícia, é a estrutura mesmo do ideal, ou seja, ter um ideal na vida, ou seja, eu quero ter um casamento ideal, eu quero ter um trabalho ideal, eu quero ter, sei lá, uma saúde ideal, eu quero ter uma alimentação ideal, eu quero ter um intelecto ideal. Preste atenção, este ideal, ele só aparece na realidade da vida humana quando ele está alinhavado, quando ele está aparafusado com a contraporca do dever gozoso. O dever gozoso, ou seja, esse dever gostoso, gostar de estar dentro do dever é o que vai fazer com que você esteja inserido nessa vida maravilhosa que tem ideal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou foi uma viagem muito grande? Você vai ter que ver essa frase, você vai ter que escutar de novo, de novo, de novo, de novo, porque os insights são assim. Às vezes eles estalam nossa cabeça, aí a gente precisa, né, entender o que o sujeito está falando. Mas a ideia central é a seguinte, preste atenção, você vai começar a cumprir o seu dever. Hoje, qual foi o seu dever? Qual foi o seu dever hoje? É lavar a louça? Qual foi o seu dever hoje? É entregar aquele relatório? Qual foi o seu dever hoje? É agendar aquela consulta? Qual foi o seu dever hoje? Escrever aquele prontuário? Qual foi o seu dever hoje? O que você deve fazer? Pegar seus filhos no colégio? O que você deve fazer? O que você vai fazer? Qual foi o seu dever hoje? O que você tem que fazer? Qual foi o seu dever? Você vai entrar nessa tarefa, Você vai entrar nessa atividade saboreando-a, olhando pra ela. Entendendo que essa é a estrutura da sua vida. Essa é a estrutura da sua vida. É aí que você vai ter que encontrar o tesão da vida humana. É aí que você vai ter que encontrar o teu desejo. É aí que você encontra o ideal da sua vida. E quando você consegue viver nessa estrutura do ideal, desse parafuso, né? Com a contraporca do dever, com a contraporca do dever gozoso, com esse dever delicioso, com esse dever que é estar na realidade. Eu devo estar na realidade. Ou seja, tudo o que me acontece, tudo o que me acontece, acontece porque é real. E não há nada mais delicioso do que a realidade. A realidade, a realidade, dever estar na realidade é algo maravilhoso. Essa é a estrutura da vida humana. Quando a gente entende isso, isso é um insight, isso é uma coisa que vira, inverte a vida de cabeça pra baixo. Fala, porra aí, então acordar cedo é gostoso? Eu adoro dormir. Meu filho, se você tem que acordar cedo, certa estrutura da sua vida humana, entre nesse dever. Entre nesse dever e não reclame. Experimente, saboreie. Saboreie o incômodo que aparece no seu olho. Saboreie o incômodo que aparece nas suas costas quando você precisa levantar da cama. Esse saborear, saborear a realidade da vida, saborear a estrutura do mundo, a estrutura material do mundo, vai te dar o peso próprio do dever. E esse peso do dever, esse peso do dever, não te esmaga. Como a gente já falou, esse peso do dever é como aquele peso da asa das águias, que faz com que elas possam voar, não é verdade? Quer dizer, se a águia tivesse uma asa pequenininha, ou seja, que não pesasse, ela não voaria. Ela precisa daquele peso, daquela asa enorme. Esse é o símbolo do dever. Quer dizer, quando você levanta, preste atenção, quando você levanta de manhã, ah, eu odeio acordar cedo. Porra, todo mundo odeia acordar cedo. Ninguém gosta de acordar cedo, meu filho. Ninguém gosta de acordar cedo. O que algumas pessoas conseguem é saborear esse momento rapidamente e ir pra próxima. E aí o próximo elemento, ou seja, pedalar, tomar café, ir pro trabalho, dar um beijo na mulher, dar um beijo no marido, arrumar os filhos. Isso pode ter algum sentido pra ele. Mas o acordar cedo é evidente que é uma bosta, é ruim, é claro que é ruim. Ninguém tá falando que é gostoso, mas não é isso. É saborear essa tristeza de modo alegre, você tá entendendo? É ser alegremente triste, é ser alegremente incomodado. É você notar que existe uma unidade, que é a unidade da tua vida, que é a unidade do teu corpo, que é a unidade do teu espírito, é uma unidade biográfica. A unidade biográfica, estar dentro dela é o maior tesão da vida humana. E não tem como, preste atenção, não tem como. Estamos numa estrutura material corruptível. Tudo aqui acaba, tudo aqui arranha, tudo aqui se decompõe, tudo aqui apodrece, tudo aqui a traça come. Porra, todos nós sabemos disso. Você quer se revoltar com a estrutura da realidade, meu filho? Você escolheu a tristeza, você escolheu a frustração, você escolheu viver reclamando. Porque, porra, essa é a estrutura do mundo. Você quer um outro mundo? Cria você, né? Vira o Picasso, o Pablo Picasso lá. Eu odeio o mundo. Eu vou inventar o cubismo. Porra, é a bosta de arte, né? Quer dizer, é uma arte revoltosa. É uma arte que se revolta contra a estrutura do mundo. É um sujeito que vai viver frustrado. É óbvio, porque o mundo não é um quadro cubista do Picasso. Quando você olha para um cubo, você vê uma face ou três faces do cubo, no máximo. Você não vê o cubo inteiro aberto para você. Isso não é um problema seu, criatura. Isso não é um problema que você tem na tua cabeça. Isso é a estrutura do mundo. Revoltar-se contra a estrutura do mundo. Revoltar-se contra o dever. Revoltar-se contra acordar de manhã. Revoltar-se contra a corrupção que acontece na matéria. É a receita para você viver reclamando, para você viver infelizinho. O sofrimento existe. A tristeza existe. A corrupção existe. A morte existe. A sabedoria está em encontrar a contraporta do dever. Encontrar a unidade biográfica nessa estrutura toda. Em experimentar, em saborear. E não fugir disso. Isso não é mal. Isso é a estrutura do mundo. Isso é a estrutura do mundo. Amar o mundo apaixonadamente deste modo. Não, não estando de joelho, de quatro, para as coisas materiais, mas entendendo que, quando você está no mundo deste modo, você toca o ideal. Você toca o princípio. Você puxa o ideal e o princípio para se encarnar. Você experimenta. Você saboreia isso tudo. Quer dizer, o dever tem um suco. O dever tem um gosto. O dever é suculento. O dever passa a ter um sabor maravilhoso na tua vida. Porra, isso vai fazer com que você queira acordar todo dia. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Bem-vindos ao mundo real. Esse mundo sem sofrimento. Esse mundo do reino maravilhoso aqui. Isso é ideologia. Isso é coisa para vender. Isso é coisa para vender livro de autoajuda. Isso é coisa para vender religião vagabunda, que não serve para nada, que só vai te deixar mais alucinado, vai te deixar mais alienado, vai te deixar mais abitolado, vai te deixar mais triste e mais dependente. A ideia é essa. É a gente se livrar dessa escravidão da ideologia, dessa escravidão, dessa loucura, de querer só o ideal, o ideal, o ideal. Isso vai deixar você triste para burro. Isso vai fazer com que você paralise. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa frustrada. É ideal com realidade. É ideal com dever. Isso, isso te inscreve na realidade. Isso te livra da tirania do vitimismo. Isso te livra dessa tirania da ideologia. Isso te fortalece. Você não fica mais segundo o jugo dos tiranos, que ficam ali falando do mundo ideal, mundo ideal, mundo ideal, porque eles querem te enfraquecer. Experimente a estrutura da vida. Seja forte. Não reclame. Entre, entre na realidade. Saboreie a realidade. Como quem saboreia ali o suspiro próprio da vida. Isso dá para fazer. Tente fazer. Não reclame. Tente fazer. Acorde cedo. O próximo incômodo que você receber, físico, ou moral, ou psicológico, entenda que você precisa saber, você precisa estar ali dentro. É você que está ali dentro. Não é outro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso faz com que você toque no ideal. Isso faz com que você entre no mundo real. Então, beleza, pessoal. É isso. Vamos pensar nessas coisas. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até mais.